Seu amor não se cansou Duma que a lua eu vigio Seu céu te parece ruim Em pedaços de vidro Dançaremos em volta do fogo Subiremos com a maré E amanheceremos de novo Se o maior se perder Em horizontes tão estranhos E o mundo insistir em girar Como uma ciranda Deixaremos as luzes acesas E abriremos as portas da casa Para termos então a certeza Que toda noite será Eterna como um sonho Que insistimos em ter Então durma, durma E o dia não demora a sangrar Com o canto do primeiro lugar Então durma, durma E o dia não demora a sangrar Quando o primeiro galo canta E o dia não demora a sangrar Deixaremos as luzes acesas E abriremos as portas da casa Para termos então a certeza Que toda noite será Eterna como um sonho Insistimos em ter Então durma, durma E o dia não demora a sangrar Com o canto do primeiro lugar Então durma, durma E o dia não demora a sangrar Quando o primeiro lugar cantar Nos teclados, Vitor Moura E o dia não demora a sangrar